Oiê! Estamos aqui em São Paulo de novo, num lugar muito legal que eu descobri recentemente, indicado por amigos, que é uma praça, chama Benedito Calixto. Rola nessa praça, o Rodrigo vai mostrar daqui a pouco, né, Rô? Rola nessa praça um mercado de antiguidade todo sábado. E tem um lugar específico que a gente quer mostrar pra vocês, que eu me apaixonei, e é dentro dessa galeria, que se chama Como Assim? Que tem um pouquinho de tudo, assim, tem artesanato, tem decoração, moda, tem exposição, tem restaurante super legal, e é tudo muito pop, e eu espero que vocês gostem desse vídeo, gostem da nossa dica, deixa o seu comentário aqui, dá o seu joinha, se inscreve, tá cassino, enfim, tudo aquilo, tá? Vem com a gente então! Prestem atenção, esse lugar, que eu descobri também recentemente, que eu enchi a minha geladeira de adesivo, vim comprar pra um amigo, e vou levar meus esposos uns aos outros pra mim também, que ninguém é de ferro, né? Tenho certeza que o Rodrigo também vai querer levar pra geladeira dele. Ah, e aqui tá rolando essa música, é o tempo inteiro assim, que rola muita música, muita cerveja, é um lugar, já falei, né? Super pop, mega artístico, eu me senti em casa. Olha isso aqui! Ai, que maravilhoso é esse! Olha que macio isso aqui! Fofa é a sua almofada, eu sou incrível! Olha os relógios! Olha lá, Beatles! Gente, eu fico meio louca, assim, porque hoje tá um pouco mais cheio, eu tô achando, do que da última vez que eu estive aqui, mas é muito legal, aquele tipo de lugar que você fica olhando pra todos os lados. Vale a visita, é incrível, venham! São blocos de acrílico. Aqui tem algumas plaquinhas que eu comprei também, o preço é super legal, R$14,99. Muito legal, é um brechó de roupinhas infantis, super inteligente, né? Porque eles crescem nessa fase, tipo, muito rápido. Gente, olha essas latas! Porta-tempero. Quero mudar a decoração da minha casa inteira, quero adquirir tudo. Então, que trabalho lindo seu, é uma pintura com terras naturais, é isso? Sim, não uso nenhum. Olha lá, Rô, mostra lá. Mostra as terras aqui que ela trabalha, olha, pra fazer. São naturais e não tem nem uma tinta, tá? Que legal. Vamos descer pra almoçar? Tem um restaurante super legal lá embaixo. Olha que legal, olha que legal. Ainda tem uma exposição rolando. Ó, tem a exposição, tem música legal, cerveja e a comida, ó. Eu estive aqui, almocei e é uma delícia comida. Eu tô sempre falando uma musiquinha ao vivo. Vocês viram, né? Tá lotada, porque é muito legal. Gente, espero que vocês tenham curtido a dica desse lugar. Eu amei, vou voltar com certeza várias vezes. Então, dá o seu joinha, deixe seu comentário, se inscreve no canal, aperta o sino, enfim, tudo aquilo, tá? Beijo pra vocês.